Eu não tô conseguindo! Cuidado! Que isso? Você tá bem? Eu tô bem. Eu tava testando um software novo pra esse equipamento, mas aí eu não consegui fazer ele parar e ele cair na piscina. Legal, você conseguiu fazer uma entrada triunfal. Sai daí. Aproveitando, você tá muito bonita. Obrigada, agora sai. Anda, cara. Sai daí. Sai daqui. Você não tem jeito. Eu achei que o código já tava funcionando. Você tá bem? Ajuda ele. Pelo visto, tá de especial. Isso é um ambiente pra você testar um software. Olha. Ele deve estar com frio. Deixa eu te mostrar uma coisa. Ali, dá uma olhada na Gabi. Agora, olha pra Francine. Eu não acredito. Coisa de louco, né? Elas já se viram. Olha, essa é a pior coisa que pode acontecer com uma mulher. Ai, coitadas. E agora, elas vão se evitar a festa toda? Vão, com certeza. Vai, César. Escuta. Essa festa tá tão bonita, né? E essa casa é enorme. A comida tá uma delícia. Você sabe o que a gente faz no meu aniversário todo ano? A minha mãe faz um bolo gigante. O meu irmão acaba comendo tudo. Fica com dor de barriga. Sempre a mesma coisa. É, com certeza o bolo dela é ótimo. Ah. Eu faria o mesmo que o seu irmão. Aliás, quando é o seu aniversário? É hoje. César, para de brincadeira, vai. É verdade. Vem cá. Onde é o banheiro? O banheiro é logo ali. Mas não vai nesse não, porque tá a maior fila. Vai lá em cima, à direita, sabe? Lá tem outra. Lá com certeza não vai ter fila. Nossa, conhece muito bem essa casa. Não. Quer dizer... Não, não conheço. Eu sei que o banheiro é lá em cima porque eu já fui procurar. Lá na empresa aconteceu a mesma coisa. É. Obrigada. Com licença. Estela, vem aqui comigo. Ai, o que você tá fazendo? Vem. O que você tá fazendo, Estela? Hein? Do que você tá falando? Me puxou até aqui pra perguntar o que eu tô fazendo? Olha, eu não vou ficar de rodeio. Eu não gosto desse tipo de coisa na minha empresa. E você sabe disso. Você tá falando de quê? Do César. Tô falando do César. Do César? Tem alguma coisa entre vocês? O quê? De onde você tirou isso? De onde eu tirei isso? De onde você acha? Agora, vocês dois estão juntos dia e noite lá no restaurante e não paravam de conversar e rir, só risadinha. Não tem como não achar que tem alguma coisa. Ah, peraí, peraí, Omar. Então ontem você ficou espiando a gente lá da casa da sua mãe, é isso? Não, pra que eu ia ficar espiando? Eu só tava lá e eu vi quando eu fui fechar a cortina da casa da minha mãe. Quando foi fechar a cortina? Pois é. Porque eu ia ficar espiando no meu tempo livre. Eu tenho coisas interessantes pra fazer. Acho que você tá com ciúme. O quê? De quem? De você? Ah, qual é? Por favor, é a coisa mais engraçada que eu já ouvi na vida. É mesmo? É. Por que você disse essa bobagem? Não faz o menor sentido. Porque você sempre tá perguntando do César. Fica espiando a gente escondido e fica me fazendo perguntas. Até ontem no restaurante, você foi ver o que descobria sobre mim. Omar. Ah, Omar. Eu paro por aqui ou quer que eu fale mais? Já chega. Estela. Olha, escuta. Escuta aqui. Eu não tô nem aí pra você e nem pro César. Podem fazer o que der na telha de vocês. Mas eu não quero escândalo na minha empresa. Entendido? Você é um intrometido. A verdade é que você tá morrendo de ciúme, Omar. Eu te conheço muito bem. Até o seu semblante muda completamente. Estela. É isso que você tá querendo, não é? Pois eu sinto muito. Eu não tô nem aí. Admite, Omar. Você não consegue me esquecer. Estela. César? Estela. Vem aqui. Estela. Estela. Entra aí. O quê? Entra logo, entra aí. Estela. Machira. Estela. Destela. Sua traceu. Esta é essa boca. Você. Não me manda calar a boca. TODAS T στη Serróes. Eu acho que ele já foi. Espera. Pode ser que eu não tenha ido. Você não via a hora de ficar tão perto de mim, não é? Pelo contrário. Eu só não quero que me vejam com você. E aí? Entrou no armário comigo, né? O que eu ia fazer? Eu não queria, mas não tinha jeito. A gente já estava conversando. E vai ficar conversando dentro de um armário? Eu já vou. Tchau, então. Até logo. Enfim, eu no armário e ainda fica bravo. Ai, o banheiro é bem aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.